Olá! Eu sou o Felipe Neto e já bem-vindo para mais um vvvvvvvv. Eu cheguei de viagem hoje. Recife! Recife foi épico. Salvador! Por sinal, fiquem atentos porque em breve eu vou anunciar o turnê da minha peça. Que eu vou rodar o Brasil inteiro de novo. Brasil! Galera, não me deixaram entrar no meu quarto. Falaram, não, 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 não. Primeiro você vai pro estúdio gravar um react da vingança que o Lucas fez com o teu quarto. Eu nem sabia que ia ter vingança. Pra mim, já tinha morrido ali. Então, antes de eu entrar no meu quarto, eu preciso gravar esse react. Eu preciso ver o vídeo e saber o que que ele fez. E no momento que você tá assistindo esse vídeo agora, já saiu no canal dos Irmãos Neto o vídeo dele se vingando. Então, o link tá aqui na descrição, pra você assistir na íntegra, tá? Pode ir lá assistir. E agora eu vou reagir. Bruno, você já viu. Eu vi. De 0 a 10, o quanto eu vou ficar muito pouco? 27 mil. Ok, vamos lá. Oi, pra você que tá assistindo esse vídeo. Já se inscreve no canal, só pra esse oi pra você. Se inscreve agora aqui, e se inscreve lá no Irmãos Neto. Link tá na descrição. Vem ser uma coruja. Baixa meu aplicativo. Link também tá na descrição. Você tem que ter o aplicativo instalado no seu celular. Jorge... Caraca, olha como é que ficou o Jorge! Você matou o Jorge, Felipe. E agora é a hora da minha vingança. Ferrou. Gente, se prepara pro que vem aí. Eu não sabia que ia matar o Jorge. Eu só joguei a moeba nele. Eu não sabia. Por acaso o Rezende morreu? Morreu! Como é que eu ia saber que ia matar o Jorge? Aliás, o Rezende sobrevive a tudo, né? A moeba, invasor, assombração, né? Tem tudo na casa dele. Incrível. Então hoje, se filma aí, Luiz. Oi, gente. É eu e Luiz contra Bruno e Felipe. O Lucas não... O chocolate já tá aqui. Uh! O que que ele vai fazer com o chocolate? Ele pode fazer um bolo no teu quarto. Tomara que seja isso, senão ele vai morrer. Eu vou matar você na próxima, Lucas. Cara, eu tô nervoso. Afogar o Zubumafu no chocolate! Vamos fazer besteirinhas? Por que que você tem que ser retardado me trolando? Eu não me vinco de você fazendo... Embora eu tenha feito isso agora. O que anula a minha crítica a você. Que que ele vai fazer com o meu play, cara? Que que ele... O sinal tá com bastante marca de dedo, né? Seria uma pena se alguém mergulhasse ela no chocolate, né, Luiz? Uma pena. Felipe, não me mata, por favor. Eu te amo muito, cara. Mas é porque eu tenho que me vingar de alguma forma, né? Você que começou... Não, mentira. Na verdade, quando eu comecei, eu assumo. Mas eu me leve com você, cara. Eu não matei nenhum ursinho seu. Você matou o Jorge, cara. Não, 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 não. Não, 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 não! Ele vai tirar no final... Ele vai fingir. Você tem noção de quanto tempo levou pra eu ganhar esse play? Sete anos. Um, dois, três e... Não dá pra botar no tempo, não? Não, já é. Ele vai me matar! Meu Deus! Gente, olha isso! Ficou melhor do que o diamante, tá? Porque é chocolate, Felipe. Então você tem... É que me agradecer por eu ter feito isso com você. Olha que delícia! Ele está chupando o meu play de diamante, Bruno. Ele está chupando o meu play de diamante! Calma, calma que você não pode quebrar as coisas aqui, entendeu? Vem terminar de assistir o vídeo. Tem o play, a gente limpa, a gente passa um álcool. Ih, como é que você vai limpar a imagem na minha mente? Toda vez que eu pegar meu play agora, eu vou saber que ele passou a língua. Que ele mergulhou no chocolate, cara. Não basta ser retardado da Nutella no canal dele? Dá essa bosta aqui. Você já está assim agora, imaginando daqui a pouco. Ficou uma delícia, Felipe. Muito bem, gente. Vamos deixar a placa ali, olha, para quando ele chegar, ele... Quebrando de novo! Vai quebrando! Ele vai ganhar dele, ele vai ganhar dele, ele vai ganhar dele. É só isso que eu estou pensando. Ele vai ganhar o play de diamante dele. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o teu play de diamante, Lucas. Só espera. Cuidado, vamos quebrar de novo. Encontrar a placa ali jogada. E agora vamos para o quarto dele fazer a famosa cama de chocolate. Ah não, ele vai fazer... O que é que tem de famosa na cama de chocolate? Ninguém nunca ouviu falar dessa troço? Tem nada de famoso? Tu adora ficar falando que tudo que tu faz é famoso. A famosa Nerf gigante. Ninguém nunca ouviu falar. A famosa banheira de Nutella. Quem conhecia isso? Tem nada de famoso? Chegamos no quarto dele e agora o show vai começar. Vamos entrar no quarto dele. Aguarde. Aguarde. Que tal começar já sujando a porta? Não. É, para deixar a marca registrada. Eu prefiro começar sujando assim, ó. Como? Não. Que ousadia. E agora o mais legal. Conhece o passo do balé? Cadê? Meu Deus. Eu não quero mais gravar esse vídeo não, Felipe. Eu te amo muito. Mas eu lembrei do Jorge. Quando eu lembro do Jorge, eu fico irritado, Felipe. Dane-se o Jorge! É uma pelúcia, Bruno. Não mereço isso tudo porque eu estraguei uma pelúcia. Você não fez nada demais. Não, não fez nada demais. Eu vou entrar lá no meu quarto agora e tem chocolate na minha parede. Não fez nada demais. É só na parede que tá indo. A luz tá até falhando. Liga a luz. A sombra sombra. Agora eu vou deixar a minha marca registrada. Não, não. Sem cair. No seu quarto. A pegada de urso do Lucas. Qual que é a tara desse moleque com chocolate, cara? Ele tem que ser estudado, sério. É gostoso. Depois de você sujar a cama dele, você fazer a foca. Em cima da cama dele? Suja de chocolate. Uma foca achocolatada? Vocês querem ver isso? Não, não quero não. Ninguém quer ver isso. Não! Isso custa dinheiro! E eu quero agora o Zubu. Olá! Eu sou o Felipe Neto. E hoje vou ser afogado no chocolate! Morre! E agora eu vou te afogar. Entra. Acabou, Zubu. Acabou. Não tem como salvar. Não tem como salvar. Não tem como salvar. Um Zubuzinho de chocolate, Felipe. Agora ele ficou até mais bonito. Zubu, faz a foca! Agora eu ri. Eu tô rindo, mas cada K é uma lágrima. Coloca ele sentado na cadeira do Felipe. Não! Não! É minha cadeira! Ele não cagou minha cadeira! Ele não cagou minha cadeira! Ele não cagou minha cadeira! Ele não cagou! Não! Fica aí na cadeirinha, bonitinho. Ele tá enxergando nada, coitado. Vamos abrir aqui pro olho dele. Tadinho. Pronto, gente. Eu gostei de assistir a TV, né? Ah, não! Tem que ligar no controle? Que tal sujar o controle? Olha, o Luiz é muito melhor que o Bruno, gente. Uou! Uou! Passou do limite. Passou do limite. Eu tô... Vamo... Assiste até o final. Já tá acabando já. Não aconteceu mais nada demais depois disso. Bruno, ele destruiu um controle remoto, Bruno. Tô pesado mesmo. Esqueci do sapato. Lucas, cê sabe quantas famílias não tem um controle remoto pra comer? Você desperdiçando controles remotos? Eu não tenho mais estômago pra assistir isso, cara. Ah, não. Ele vai poder comer enquanto vê TV, né? Exatamente. Pelo menos ele pode, olha, andar no chão da casa dele lambendo assim, ó. Quem nunca teve esse sonho de andar no chão da própria casa assim? Eu quero arrancar meus próprios olhos. Como é que eu faço pra desver essa cena que eu acabei de ver? Ah, cara, para de cagar minha cama, meu Deus! Eu vou dormir aonde? Ah, não! Ah, não! Lucas, eu vou dormir aonde? É a cama de chocolate. Não! 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 Ah, Bruno! Eu sei! Deixa eu não ver a cama. Deixa eu dar uma arte barroca na parede dele. Tem que ter, ó. Isso aqui, ó. É Da Vinci. Da Vinci, gente. Preste atenção. O que é uma arte barroca bem feita? Da Vinci não era barroca? Lucas, tem que... Meu Deus. Eu fiz uma arte com as minhas mãos. Mas todo artista tem que ter sua assinatura, né? Escreve ali. É pra já? Escreve aí. Eu... Eu vou... Sério. É isso que vocês querem? No banheiro dele. Vamos, peraí que eu tô escuro. Eu não sei nem como me vingar. Eu não sei nem o que pensar pra me vingar, Bruno. Eu vou dormir aonde hoje? Que é lá pra casa? A tua casa tem cheiro de pum. Melhor que tem cheiro de chocolate. Eu vou dormir aonde? Eu tô falando sério. Eu vou dormir aonde, cara? Eu vou ter que dormir no cinema. Banheira de Nutella? Eu sou uma foca aqui, ó. Vamos reproduzir a cena? Bora! Uou! Uou! É a trollagem que ele quer? Não matou o Jorge? E agora, então, é a hora da vingança. Cuidado pra não cair, Lucas. Eu tô... Eu tô muito feliz. Mano, isso tá muito desproporcional a ter matado o Jorge. Parece até que eu matei a irmã dele. Parece que eu matei a Daiane. Calma, falta uma parte muito importante do corpo a ser sujada. Ah, cara. Olha, eu acho que eu tô sendo trollado junto, tá? Agora, vamos reproduzir a cena. A cara, na verdade, na cena, ela tava toda coberta. Cabelo também? Cabelo também. Aqui não tem miserinha, não. Reproduzindo a cena da foca na banheira de Nutella. O maior meme de 2017. Pode? Pode? Pode não. Não pode não, por favor. Um, dois, três e... Eu sou uma foto aqui, ó. Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Je... Eu não mereço isso, cara. Eu não fiz nada perto disso. Nada! Eu sou. Eu sou. É, em defesa dele você jogou os bonequinhos de War, né? Tá de sacanagem, né? Tu sabe quanto tempo vai levar pra tirar esse chocolate da banheira, Bruno? Me deixa uma noite dentro do teu quarto. Bruno, eu não tenho onde dormir. Me deixa uma noite dentro do teu quarto, que acaba o chocolate lá. Eu tô cego, Luiz! Eu tô cego, Luiz! Ah, ele vai sair. Ah, para de encostar! Eu tô cego, Luiz! Olha o meu blindex! Isso é caro! O quê? Para de cagar meu banheiro! Eu tô cego, Luiz! Deixa eu me sair, Luiz! Eu tô cego! Cuidado! Cuidado! Parece que eu fiz cocô e não tava conseguindo regular pra onde ir o cocô. Eu vou lavar aqui o rosto, enquanto isso mostra o resultado do banheiro do Felipe Neto. Ah, mano! Olha isso, cara! Eu só queria ter um lugar pra cagar em paz! Mas eu espero, gente, que vocês estejam se divertindo com esse vídeo, porque... Tô me divertindo muito. Aqui, entre eu e meu irmão, não tem ódio, não tem raiva. Ah, mas tem. A gente conversou e falou, olha, vale tudo. O mais criativo ganha. Ai... A gente falou criativo. A gente não falou pra você defecar a minha vida! Olha isso, Bruno. Bruno, Bruno. Óbvio que passou. Estragou o colchão, cara. Isso é um colchão caro pra cacete, cara. Ele estragou o meu colchão. É simples assim. Ele estragou o meu colchão. Ah, não diga! Olha a minha cadeira, Bruno. Só falta isso daqui pra eu igualar a morte do Jorge. Porque o Jorge foi caro. Então eu tenho que trolar alguma coisa cara dele, né? O que temos aqui de caro? Será o mouse? Bruno, quanto custa o Jorge? 300 reais. Uns 300 reais. É. Será o teclado? Hum... Não. Hum... Opa! Alguma coisa de novo. Será? Um monitor? Isso não é um monitor, seu animal! Isso é um computador iMac! Custa mais sua alma! Filma de presente. Por quê? Quanto custa o Mac! Isso custa mais de 20 mil reais. Só isso! Ai... ai... Sério, eu vou, eu vou matar esse moleque. Eu vou. Até porque nós somos irmãos. Irmãos têm que se amar pra sempre! Não! Eu te amo pra sempre. Eu te amo pra sempre. Mas, às vezes, o amor é uma dor. E agora, pra comemorar a vitória... Oh, meu Deus, já tá escorregando aqui, olha isso. Tô com medo da televisão. Ele matou o Jorge. Cara, o Luiz não presta. Eu prefiro o Luiz do que o Bruno pra esses vídeos. Ele falou que prefere o Luiz do que você, Bruno. Agora, você mexeu com quem não devia, Lucas. Volta isso aí. Eu prefiro o Luiz do que o Bruno pra esses vídeos, porque aí o negócio fica ilimitado. Ah! Porque aí o negócio fica ilimitado? Você quer ir ilimitado, Lucas? Eu estava em Recife e Salvador que tem irmão trabalhando. Pelo menos eu ganhei um aliado. Pelo menos isso pra me consolar. Essa trollagem aqui teve ideia de inscrito também. Muita gente comentou, suja o quarto dele em torno de chocolate. Então... Vocês não valem nada. Uou! Ah! É maravilhoso, moleque. Sério? Sério, é muito fofinho. Meu Deus! Meus travesseiros, Bruno. A foca tá nascendo? Luiz. Essa é a vida que eu pedi pra Satã. Uou! Uou! Não! Meu Deus! Não! Eu tô me sentindo no gelo, só que tinha formato de chocolate. Isso é burro! Não faz o menor sentido isso! E agora... Um... Dois... Três... E... Foca, chocolatada! Ativar! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Acabou. Junto com o vídeo, acabou minha vontade de tá vivo. Eu não vou filmar minha reação entrando no quarto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou pra lá agora. E a vingança, ela vai existir. No canal dos Irmãos Neto, se inscreve lá, vai assistir esse vídeo inteiro lá. E se inscreve aqui no meu canal também, dá like nesse vídeo. Se você quer que a minha vingança seja plena. Se você quer que eu me vingue, deixa a sua curtida aqui, pra eu saber que você está comigo. Que agora eu e Bruno... Ele falou que eu não tenho... Ah, limites. Tá bom. Me aguarde, Lucas. É com amor? É. Se inscreve no canal. Um beijo na teta esquerda e tchau. Lucas! Vai, vai brincando, vai comemorando o pouco de vida que ainda te resta. Puta... Pariu! Tomei no meu...